Fala galera do canal, estou mais uma vez aqui, eu vou gravar uma série de três vídeos e nessa série vou passar para você vários testes que vão ser realizados em uma geladeira da Panasonic modelo NRBT40, se a sua geladeira for dessa marca ou você deseja aprender a como fazer vários testes nessa marca de geladeira, assiste essa série de três vídeos que eu vou passar para vocês passo a passo todos os testes que vão ser realizados nessa geladeira da marca Panasonic modelo NRBT40 nessa série de três vídeos você vai aprender a fazer teste em vários componentes dessa geladeira como motor, relé, protetor térmico, testar o gás da geladeira também eu vou passar também para vocês como fazer teste na parte de desgiro da geladeira como sensor, resistência, fusível, tá bom? me acompanhe nessa série de três vídeos que eu vou fazer eu vou passar passo a passo para vocês todos os testes que vão ser realizados nessa geladeira da marca Panasonic e também eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você ter acesso para comprar qualquer peça, tá bom? dessa geladeira da marca Panasonic do modelo NRBT40, beleza? esse é o vídeo, é parte 1, beleza? vamos lá para o vídeo a geladeira está aqui, nós iremos realizar um trabalho nessa geladeira uma geladeira da Panasonic, que eu já falei para vocês o modelo dela é NRBT40, tá bom? nós iremos começar a trabalhar nessa geladeira e nós iremos gravar e vamos passar passo a passo para você todo o trabalho que vai ser realizado nessa geladeira tá bom? fique comigo até o final do vídeo que você vai aprender a como dar manutenção a como realizar um trabalho nessa geladeira da Panasonic inclusive, essas geladeiras estão dando muito problema são várias geladeiras que chegaram aqui comigo estão dando problema que é típico dela fique comigo aí ligado até o final do vídeo que você vai descobrir que problema é esse que está dando nessa geladeira agora eu irei ligar a geladeira para ver qual vai ser a reação da geladeira se ela vai funcionar para onde é que eu irei me direcionar para resolver o problema dessa geladeira eu vou ligar ela agora e vamos ver o que é que vai acontecer liguei na energia elétrica e não acendeu nada aqui era para ter acendido aqui simplesmente está totalmente apagada funciona ventilador funciona o motor não funcionou não funcionou nada agora eu irei lá para a parte de trás é onde fica a placa vou mostrar para vocês onde é que fica localizada a placa dessa geladeira agora eu vou rastrear essa geladeira fazer todos os testes para descobrir aonde é que está o defeito dessa geladeira é eu já revirei a geladeira é de costa para cá aí eu vou mostrar aqui aqui está o compressor da geladeira ali está o relé protetor térmico e a placa dessa geladeira para nações que fica aqui atrás dentro dessa caixa beleza e pela experiência que eu tenho eu creio que o problema está na placa dessa geladeira inclusive eu quero passar uma dica para vocês que esse tipo de geladeira Panasonic está dando muito problema nas placas beleza eu vou deixar um link na descrição do canal se você fizer o teste na sua geladeira e for comprovado que é a placa e eu vou te dar todas as dicas de como você vai reconhecer que é a placa tá bom fique ligado no vídeo comigo aí que eu vou te ensinar a como você vai identificar esse problema se é realmente a placa beleza eu vou retirar essa placa aí e vou fazer o teste dela e vou mostrar para vocês se for ela eu vou mostrar para vocês como identificar que realmente é essa placa aí se for a placa você vai entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai fazer o pedido da placa e o Mercado Livre vai entregar na sua casa agora eu irei retirar tá essa tampa aqui beleza você vai retirar a tampa aqui ó e você vai ter acesso a placa aqui você pode desconectar esses fios sem medo porque esses fios eles não encaixam um no borne do outro por exemplo esse fio aqui ó esse aqui ó tirar aqui esse aqui ele só entra aqui ó e nem entra ao contrário não dá no outro então dificilmente você vai ligar errado quando você comprar a placa né não tem como nem que você queira você não consegue ligar errado esse aqui ó nem que ele é maior do que esse aqui se na hora de ligar você colocar esse aqui não vai nem esse aqui nem aqui então é muito fácil de você fazer esse serviço e eu vou revelar para vocês aqui ó onde está o problema dessa geladeira que sempre dá preste atenção ó quando você tirar a placa da sua geladeira e essa peça aqui estiver assim ó tufada ó como ela tufa aqui ó e essa aqui também ó está queimada aqui ó o problema dessa geladeira aqui é essa placa aí ó é muito fácil de identificar ó como ela ficou diferente aqui aqui ó está queimada aqui então o problema é na placa aí eu vou é pesquisar no Mercado Livre aí onde tem uma placa dessa original tá bom é ver o vendedor também é o vendedor que tenha referência e na hora de comprar no Mercado Livre você tem que ver se o vendedor também tem boas referências entendeu se ele presta bom atendimento se ele entrega o produto no prazo certo tá bom mas deixa que isso eu vou fazer para você você vai só clicar no link e comprar a placa tá bom é já identifiquei bem rapidinho onde está o problema da geladeira é devido a minha experiência já no ramo e também já ter consertado outra geladeira é da Panasonic e que estavam com esse problema porque essa geladeira Panasonic estão dando muito problema nessas placas eu poderia só comprar a placa antes de nós comprarmos a placa nós temos que realizar outros testes tá bom porque você pode comprar a placa colocar na geladeira e ter outro componente com problema porque a geladeira Frost Free ela tem resistência sensores inclusivos ventiladores tem o motor o motor vem conjugado com relé protetor térmico tem a parte do gás da geladeira também antes de você comprar a placa nós temos que testar todo o sistema da geladeira porque se tiver algum problema você já pede a peça junto também fique ligado comigo aí no vídeo que eu vou passar passo a passo para você como você vai realizar esse teste nos outros componentes da geladeira é o primeiro teste que eu vou fazer é aqui o motor tá vou pegar um cabo de força aqui tá bom e vou desligar aqui ó no sistema da geladeira desligo aqui tá esse aqui é o do sistema da geladeira que vem da placa eu isolo aqui aí eu pego aqui ó esse cabo meu independente e ligo aqui entendeu ligo direto nele beleza beleza aqui ó eu digo aqui direto nele independente da placa do sistema da geladeira aí eu vou energizar o motor esse motor vai funcionar aí eu vou ver se o relé tá bom protetor térmico se o motor tá bom e se o gás tá normal mas pra isso eu preciso abrir lá na frente eu tenho que ter acesso ao evaporador entendeu aí pra mim ter acesso ao evaporador eu tenho que tirar aquela placa da frente lá é já foi feito a ligação direta lá atrás agora eu só vou ligar a geladeira depois que eu abrir aqui dentro tá pra você desmontar essa geladeira e fazer o teste nessa geladeira você vai precisar dessas duas peças tá uma chave philips e um alicate amperímetro e um alicate de bico também pra descascar os fios uma fita isolante pra depois isolar são poucas ferramentas que você vai precisar pra realizar um serviço como esse aqui eu vou deixar um link na descrição do vídeo pra você tá comprando essa peça aqui no mercado livre tá bom eu vou deixar uns links aí na descrição do vídeo se você precisar comprar um sensor ou uma resistência qualquer componente dessa geladeira vou deixar um link na descrição do vídeo pra você acessar esse link e comprar e o mercado livre é entregar no seu endereço agora nós iremos desmontar a geladeira pra ter acesso ao evaporador retira já tá quebrado isso aqui eu acho que alguém quando veio pra cá já tava quebrado retira aqui essa tampa desmontado vai retirando com uma chave estrela você retira esses parafusos aqui beleza vai retirando os parafusos e esse outro parafuso aqui depois que retirar esse parafuso aqui é atrás atrás dessa tampinha tem um parafuso aqui atrás também você tem que retirar esse parafuso pra depois tirar essa tampa aqui beleza pronto depois de retirar o parafuso é só retirar a tampa aqui ó aqui ó já tem acesso ao evaporador tá bom agora eu vou fazer a ligação eu vou esperar umas meia hora ver se vai encher de gelo aqui se o motor funcionar normal e encher de gelo aqui é porque o motor tá bom relé protetor térmico e o gás também aí eu vou fazer os testes nos sensores na resistência mas eu vou fazer só depois beleza vou deixar aqui ó vou ligar ela e daqui a pouco eu venho pra ver como é que tá agora nós iremos ver né como é que tá aqui dentro se tá completo se tá realmente né é completo ó vejam já completou de gelo todos os canos é chegou uma cliente aqui eu tive que atender ela né é eu deixei aberto aqui aí descongelou um pouco mas já tá tudo certo tá tá comprovado que é motor tá bom o gás tá bom protetor térmico tá tudo normal falta agora só testar essa parte aqui ventiladores e sensores tá bom e a resistência também falta testar é eu já realizei tá bom todos os testes é do sensor da resistência do fusível beleza é o teste do motor e junto com o motor tem o relé tem o protetor térmico tá tudo beleza o gás dela também está normal tá completo então já foi tudo testado e comprovado que tá tudo normal o problema está somente é na placa vou fazer o pedido dessa placa vou fazer a substituição e entregar essa geladeira para o cliente é não seria mais fácil só trocar essa placa é seria mais fácil o problema você tem que tirar a prova dos nove você tem que fazer esses testes que eu fiz entendeu para tirar a prova dos nove porque já aconteceu outras situações comigo em outras geladeiras é próximo inclusive até mandei um funcionário meu de outra cidade ele foi lá testou que o ventilador estava queimado deu um problema na rede elétrica queimou o ventilador ele trocou o ventilador e veio embora por quatro dias o cliente me ligou que a geladeira tinha parado de gelar aí eu perguntei para ele se tinha feito rasteio nas outras peças ele falou que não aí nós tivemos que ir lá novamente quando nós fomos fazer o teste tinha queimado o ventilador ele fez a substituição que eu já falei para vocês mas também tinha danificado a resistência da geladeira não fez esse teste não tirou a prova dos nove não rastreou os outros componentes e aconteceu tivemos que refazer o serviço tivemos que voltar lá no cliente então para evitar esse problema você tem que fazer esses testes para tirar a prova dos nove para você ter certeza que os outros componentes estão bons beleza? então esses testes que eu passei para vocês nesse vídeo agora tem um vídeo parte número 2 onde eu vou realizar os testes na resistência e nos outros componentes eu não vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo mas tem o vídeo número 2 vá lá no vídeo número 2 que você vai ver os testes que eu vou fazer nos componentes de degelo e não perca de assistir esse vídeo número 2 que eu tenho um segredo um macete uma manha para ensinar para vocês lá beleza? e eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou comigo até aqui e nós nos veremos no vídeo número 2 tchau